O projeto do Executivo foi aprovado pelos vereadores e prevê investimento total de R$ 7.350.000. Neste exercício, o que foi aprovado pelos vereadores recentemente, serão pagos R$ 3.559.000. Trata-se da compra de uma área de 387 mil metros quadrados, o equivalente a cerca de 16 alqueires, onde será implantado futuramente o novo parque empresarial. Muitas empresas têm procurado municípios, empresas de fora, empresas locais, empresas que são pequenas, que se desenvolveram, que precisam de novos espaços, tanto empresas daqui quanto de fora, e o município não dispunha, então, das ditas reservas municipais para receber, para destinar esses espaços para essas empresas que procuram, que querem ampliar a sua produção, que querem gerar mais emprego. E o município serviu, então, na necessidade de, conforme projeto de governo, fazer a aquisição dessa nova área. O novo parque terá outro conceito em relação aos atuais, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Kola. Não será apenas parque industrial, mas parque empresarial. Hoje nós temos uma evolução, hoje nós precisamos de um parque empresarial. As atividades de transporte e movimentação de mercadorias, a logística, como nós conhecemos, dela deriva a prestação do serviço, da entrega dessas mercadorias na nossa cidade, em outras cidades. É preciso evoluir. Lembrando que há, indiscutivelmente, a necessidade também de atualizar a legislação relativa a concessão, como conceder o terreno para exploração comercial, para exploração industrial, desburocratizando e evitando os mesmos erros do passado. Nós temos empresas que estão aí há 10 anos já aplicando o seu direito de usufruir, então, daquele terreno. Já construíram, já geraram os empregos, já cumpriram com todas as exigências legais e ainda não desburocratizar, não tem a posse desses imóveis. A escolha do local próximo à BR-158, na região oeste da cidade, tem a ver com critérios técnicos. Imaginemos aí a continuidade da rua Ivaí, atravessando a BR-158, para, posteriormente, no futuro, se conectar lá com o contorno noroeste. Ou seja, haverá uma série de ganhos logísticos aí para a localização desse novo parque industrial. Devemos considerar também, Ari, que hoje a grande massa de capital humano, dos trabalhadores, da indústria, do comércio, dos serviços do Pato Branco, se concentra muito na zona sul do Pato Branco. E nós temos ali, justamente pela facilidade de acesso da rua Ivaí, que faz essa conexão dos bairros da zona sul com os bairros da zona oeste, onde ficará esse novo parque industrial, a previsão de um futuro com maior facilidade para a conexão do capital humano às empresas que se instalarão nesse novo parque industrial.